Olá, sou Daniel Galdino, construtor de fogão, fã de churrasqueira estou de volta aqui, nessa área tem bastante poeira aqui, porque está em obra e eu estou aqui, vamos fechar uma bancada grande na frente, que o cliente está com uns planos futuros aí, então, vou estar explanando para vocês alguma coisa aqui, e também fica até o final aí, que eu vou dar uma sugestão, um presente para vocês o Galdino tem que dar um curso, pelo menos um curso hoje de graça para vocês no final, mas antes eu quero aqui agradecer o Altemar dos Santos, não perde um vídeo do Galdino a Poliane Paixão do Espírito Santo, o marido dela não está aguentando mais ver ela assistir vídeo meu não, diz ela que não comentou aí que agora eles vão fazer um fogão, mas nem por isso vai parar de assistir os vídeos aqui, porque os vídeos do fogão tem manutenção e tem modelos novos aqui também então é isso aí Danilo Henrique, ah, quando eu vejo comentário Danilo Henrique, ah, Danilo Henrique está vindo aí versículos da Bíblia está vindo aí só coisa top só palavra boa, palavra bonita que eleva, né? e a gente precisa disso, né pessoal? precisa, não é só material não espiritual também, né? então obrigado aí Danilo Henrique o Fábio Luiz Tesori, não perde um, né? Luciano Barbosa, não perde um também não nenhum vídeo o Luciano Aragão, eita, esse é amigão o Ângelo Vitorino, da cidade de Assis esse aí também é outro, está agarrado e um monte aí, Alex Oliveira o Edemar, o Claudinei, o Claudinei Leite Claudinei, esse Claudinei lá do Rio Grande do Sul e bate aí, e pessoal é isso aí, depois a gente manda mais abraço aí, né? então aqui, ó, eu vou estar fazendo está tudo cortadinho já, ó os tijolos, estou cortando antes, né? está tudo empiadinho aí eu gosto de fazer isso, deixar já arrumadinho né? estou com 1.400 tijolos aqui, ó ela está fazendo um fogão ai, é que fogão, fogão está ali não é fogão não ela está fazendo as bancadas aqui na frente, ó e depois, vou mostrar a vocês como que eu vou fixar, né? porque o tijolo vai passar só uma beladinha, está vendo? aqui, vou tentar mostrar a vocês aqui solta muito quente, motor está vendo? tem que seguir esses cortes então tem que fazer um processo aí fixar uns ferros, né pessoal? para estar aderindo melhor o tijolo aqui aí vai ter uma bancada também alta, tá? vai ter uma bancada igual ali porém, ela é mais baixa do que aquela ali um pouco lá está o fogão, né? a área que eu fiz, vocês lembram? com os blocos iluminados aqui também vai ter uns detalhes bons, né? então aí, pessoal hoje o vídeo foi só esse aí mesmo para mostrar a vocês aqui que eu vou estar fazendo uma bancada aqui né? depois vou mostrar ela já adiantada para vocês e depois que eu sair desse serviço aqui que eu vou estar terminando esse serviço eu vou estar fazendo um fogão um forno ou uma churrasqueira ou um fogão trio ou um fogão duo quem acertar aí vai ganhar o curso, tá bom? depois desse serviço aqui eu vou fazer o que? um fogão trio? um fogão de canto? uma churrasqueira com forno? um forno com churrasqueira? o que vai ser? aquele que adivinhar aí vai ganhar o curso do Galadinho eu vou estar olhando os comentários aí, tá? quem é que vai ganhar? quem é que vai acertar? fiquem com Deus tchau